Esse é mais um Rolê do Léo, especial Cervejas do Lion. Vem comigo! Hoje nós estamos aonde? Aqui na Casolec. E como não pode faltar, tem que ter um churrasquinho. Não importa se você faz churrasco na churrasqueira elétrica, se você faz na gás, no carvão. Não importa, o importante é você fazer churrasco. Galera, eu estou aqui na Casolec, e eu sou um aprendiz cervejeiro. Eu arrisco fazer as minhas cervejinhas ali, e por isso que nós estamos fazendo esse especial Cervejas do Lion. Estou com os meus dois amigos aqui, Luiz Henrique e Flávio, são os especialistas que vão ajudar a gente. E aí, Leozão? Chega bem-vindo, meu cara! Eles vão nos ajudar... Chega aqui, meu amigo! Beleza! Eles vão nos ajudar a explicar um pouco mais sobre essa cultura cervejeira. Ah, Leozão! Cara, a Casolec é uma casa especializada para produtos cervejeiros, né? Então, se você quer iniciar sua produção cervejeira, pode chegar aqui que a gente tem tudo. Insumos, equipamentos, treinamentos, né? A gente dá curso também. Tem uma vantagem boa de conversar com você, que aqui você ajuda a montar receita também. Com certeza! A gente tem todo o auxílio necessário para quem não tem experiência nenhuma. Então, não precisa ficar preocupado, você não sabe nada. Vem aqui que a gente vai te ensinar o beabá da cerveja e você vai sair fazendo cerveja daqui. Então, você vai ter os insumos aqui, né? Os maltos que estão aqui atrás da gente, mais aqui para o fundo tem os equipamentos. Olha isso! O que quer dizer OLEC? É, OLEC... É até bom você perguntar. OLEC é Oficina Laboratório de Experimentação Cervejeira, né? É uma sigla aí que se tornou um nome e de impacto. Bem bacana. Luiz, e para a gente fazer uma cerveja, quais são os ingredientes básicos, principais, para a gente ter uma cerveja? Para fazer cerveja, são quatro elementos básicos, né? Água, malte, lúpulo e devedura. Ótimo! A água é água mineral mesmo, de preferência mineral, né? Tem que ser uma água filtrada, com características aí potáveis. O malte, a gente tem uma variedade enorme de malte. Mais ou menos quantos? Olha, aqui na loja a gente tem um pouco mais de 50 tipos de malte. Então tem o malte base, que é o Pilsen, tem o malte um pouco mais caramelizado, que dá um tostado para a cerveja, um caramelo, uma corzinha mais acentuada. Os lúpulos também é uma variedade enorme. A gente tem mais de 60 tipos de lúpulos aqui. E os lúpulos, eles obedecem escolas cervejeiras. Então a gente tem aqui a escola alemã, a escola inglesa, a escola americana, a australiana. Então cada escola cervejeira tem um lúpulo específico. Então o lúpulo alemão é um pouco mais floral, herbal. O lúpulo americano é cítrico, frutado. O lúpulo australiano segue o americano. O inglês já é algo mais terroso, mais conservador. E o mesmo caminho segue as leveduras. A gente tem um tipo de levedura para cada... tem uma CEP específica para cada tipo de cerveja. Então a gente tem a levedura para cerveja belga, levedura para IPA, para inglês IPA. Então cada estilo de cerveja pede uma levedura própria. Luiz, para a gente fazer cerveja, quais os principais equipamentos que a gente vai ter aqui para poder... O equipamento básico até o avançado, quais você recomenda? Então a gente tem aqui o kit básico que a gente dá no nosso curso. São três panelas basicamente. A panela do meio aqui, ela é para mostura. É onde a gente mistura os grãos com água em temperatura controlada. Para retirar todo o açúcar que tem no grão. Na verdade é uma conversão de amido em açúcar. E tem um filtro nessa panela. Depois dessa filtragem, dessa mostura, essa filtragem a gente passa para a panela de fervura. Daí é só ligar o fogareiro mesmo e deixar ferver. É onde a gente vai fazer o tempero da cerveja. Colocando os núcleos, que vai dar o arominho, o amargor. E depois dessa etapa é resfriamento. A gente tem o chiller aqui atrás também. É resfriar a cerveja para jogar no fermentador. Só o chiller que tem para resfriar? Existem várias maneiras de resfriar. O chiller tem vários modos também. Tem o chiller de placas, o chiller de imersão, o chiller de contra-fluxo. Então cada cervejeiro tem uma opção muito ampla de como fazer o resfriamento. Eu quero agradecer aqui nosso amigo Luiz. Valeu meu amigo. Obrigado de coração. Sei que foi rápido, curto. Mas é isso que a gente precisava. Obrigado. E você galera, que está querendo fazer a sua cerveja. Esse movimento cervejeiro está crescendo no país inteiro. E não é porque é modinho ou não. É porque é bom você fazer sua própria cerveja. Quando você faz, você não quer experimentar nenhuma outra comercial. Por quê? Porque é totalmente diferente de tudo aquilo que você já experimentou. Vale a pena fazer um curso e aprender. Não que seja pago ou não, mas faça. Galera, olha só a infinidade de bico de cerveja que nós temos aqui. Hoje eu vou sair daqui embriagado. Vamos ver se vocês têm, tá bom? Eles também lambuzam os beijos, velho. Olha aí galera. Para harmonizar com a nossa cerveja, hoje eu escolhi duas carnes. Nós vamos fazer o bife anjo, que é um dos meus preferidos. E uma linguiçinha suína, beleza? Bife anjo, olha o esquema. Dois dedos mais ou menos. Chora a faca. Essa faca está sensacional. Vamos dar uma selada nela aqui. Regra dos cinco segundinhos aqui em cima da brasa. Ó, deu cinco segundos. Temperatura ideal. Ficou pronto o nosso bife anjo aqui, para harmonizar com a nossa cerveja. Só que eu fiquei sabendo que tem um dito jurado por aqui. Vamos ver lá quem que é? Olha só o nosso jurado aqui. Opa, olha o Léo. Bacana te encontrar aqui, velho. Que prazer. Ah, sei. Tudo meu. O que você está aprontando aqui? Eu vim ver como é que funciona a cerveja aqui, cara. Cerveja, eu estou tomando uma dessa aqui, ó. Isso é bom, eu gosto. É bom também. Tudo que tem álcool para nós, vale a ver. É maravilhoso, maravilhoso. Álcool e churrasco. Combina demais. Manda ver, Léo. Mete o beijo aqui. Aqui, ó. Eu deixei uma caneca aqui para você, ó. Essa aí eu vou tomar com você. Você está harmonizando com? Harmonizando com hipa. Com hipa? É. Olha esse ponto aí, vê se o senhor gosta. Caramba meu. Chora o beijo. Vamos lá. Bocão, Léo. Igual quando ela se era nenenzinha. Léo. Que harmonização essa? Churrasco com churrasco. Melhor harmonização do mundo. Top Cera. Valeu. Saúde. Léo. Bacana. Gostei. Está aprovado. Está ó. Bom. Muito bom. Saúde. A nossa, a nossa. E a sua saúde também. Fígaro. 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 Se inscreva no canal do Léo. O canal do cara. Está bombando. Está bacana para caramba. Lá é um bebê décenas, né Léo? É isso aí, pai. Isso aí. E eu já me inscrever. Valeu. Vou ver você também. Não custa nada. Fígaro. Está com a bocachê viado. Estou comendo, que porém. E ele vai mostrar pra gente o que que harmoniza aqui com o bife ancho, uma carne bovina, e depois com uma linguiça. Tá vendo? O que que fica bom com esse tipo de carne bovina? Tá certo. Existem vários tipos, né, possíveis de harmonizações. Nesse caso, com o bife, né, o sal, a gordura, tendem a equilibrar muito bem com uma IPA, por conta do amargor que tem essa cerveja. Perfeito. Então a IPA seria uma boa pedida pra harmonizar com essa carne. Será que eles trazem uma IPA pra nós? Vamos chamar? Vamos! Saúde, meu amigo. Saúde. A nossa. Eu quero ver se fica bom mesmo, hein. Mas como que não vai ficar bom isso aqui? A textura da carne e sal vão tender ao equilíbrio com a amargor dessa IPA. Eu tô com a minha aqui, saúde. Vamos lá? Uh! Esse é um tipo de harmonização que a gente fala que é por contraste, tá? Existem vários tipos, né? Por semelhança, esse que é o contraste e por complementação. O contraste, você busca características antagonistas entre o prato, né, entre a comida e a cerveja. Então nesse caso, o sal, a gordura da carne, estão contrastando com o amargor, que é uma característica típica de uma IPA. Agora nós vamos harmonizar na segunda parte com a segunda cerveja. Essa aqui é uma linguiça de carne suína e o meu amigo Flávio vai explicar pra gente qual a melhor cerveja que pode harmonizar. Qual é, Flavião? A que a gente escolheu é uma smoked beer. O que seria essa cerveja? Ela é produzida com maltes defumados. Certo. Que vão lembrar aquela fumaça, aquele defumadinho. E que vai harmonizar muito bem com uma carne suína. Cada estilo de cerveja pode ter várias combinações. Ah, entendi. Então uma mesma cerveja, ela cabe com vários pratos. Certo. Desde uma entrada, um prato mais leve, até como a gente falava há pouco, uma feijoada. Certo. Certo. Dependendo do estilo, ele pode sim harmonizar com um prato mais pesado, mais característico. Certo. Flávio, explica pra mim, por favor, o que que significa ale? Tá. As ale são um grupo de cervejas, né, que tem a sua fermentação em temperaturas mais altas. Certo. Certo. E elas tem um determinado tipo de levedura específica pra realizar essa fermentação. Eu adoro a APA. Aí, ó. Que vem lá, de uma American Pale Ale, né. Aipinha, que é a sigla de Índia Pale Ale. Perfeito. Então elas são desse grupo. Então é um grupo que faz, que é um antagonista aos grupos das Lager, né. Perfeito. Nós temos na cerveja, são dois grandes grupos. As Lager e as Ails. Daí a diferença entre elas. Então vamos mandar. Ô, Ike, tem gente trazer uma Ale pra nós aí, cremosa. Ale, por favor, né. Ale, smoke Ale, por favor. Ô, Luiz Henrique. Obrigado, meu amigo. Tá, chegou. Ó, ó, a minha já tava aqui garantida. Saúde mais uma vez. Valeu. E agora eu vou beber e comer, vamos ver. É isso aí. Sentiu a fumaça? Fumaça, cara. Senti. Uma explosão de sabor na boca. Muito bom. Muito bom. Ela tem um adocicadinho, você viu? Esse adocicado põe açúcar? Numa cerveja puro malte, não. Aí, esse adocicado vem do processo de produção, né, vem do próprio malte de cevada que foi usado aqui. Então a cevada já tem o seu dulçor, que é a característica desse tipo de cerveja. Aí é o toque do mestre cervejeiro na formulação. Bacana. Pra trazer o equilíbrio, né, esse dulçor, o próprio defumado, né, que vai harmonizar aqui com o... Flavião, eu adoro IPA, mas eu gostei mais da Smoked Ale com essa linguicinha. Olha lá, essa harmonização, acho que casou bem, né? Tem a ver com o gosto de cada um também. Tem, tem o paladar, né? Aí é bastante subjetivo essa questão da harmonização. Entendi. Por isso ainda é uma coisa muito ampla. Não existe uma regra geral, né? É a liberdade de criar e de experimentar mesmo que leva a novas harmonizações. Olha que bacana, gente. Você pode ter a liberdade de fazer a cerveja e experimentar com o tipo de proteína que você quiser. Muito obrigado aí. Vamos arrebentar nesse like aí, falou? Um abraço, galera. Valeu. Galera, esse foi nosso primeiro especial de cerveja do Lion BBQ. E aí, você curtiu? Então mete o dedão no like aí. Tem receita aqui de tudo que é jeito no nosso canal. E vai ter muito mais. Experimenta essa aqui do nosso frango. O especial de cervejas com o Lion BBQ. E aí, você gostou? O botoqueiro curtiu. E aí, você gostou? E aí, você gostou? E aí, você gostou? Obrigado.